Olá, meus caros leitores, atendendo a pedidos, a editora Juspodio lançou essa semana o Revisaço de Direito Tributário, quarta edição. Eu, Alain Martins, e os meus amigos Dimas Yamada Escardoeli, Harrison Leite e Tiana Cairo, somos os autores, componentes da equipe responsável por comentar a disciplina Direito Tributário em todas as obras da coleção Revisaço da Juspodio. E agora nós unimos forças para essa obra específica de Direito Tributário da coleção Revisaço, que é o Revisaço de Direito Tributário, que graças a Deus chega à sua quarta edição. O livro Revisaço de Direito Tributário é uma obra em que nós comentamos questões voltadas para concursos públicos de todas as áreas. São milhares de questões de área jurídica, área fiscal, tribunais, polícia, enfim, todas as áreas. E o melhor, são milhares de questões. Olha na telinha o que eu vou mostrar para vocês, 2.375 questões. E elas são comentadas alternativa por alternativa. E melhor, a grande novidade do momento. Essa edição inclui também questões simuladas, ou seja, além das questões de concursos anteriores, apresentamos questões inéditas dos principais assuntos de cada disciplina, indicando a tendência do que pode ser cobrado. Então, se você puder nos dar a honra de adquirir essa obra, desde já ficamos muito agradecidos. Aliás, aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos aqueles que compraram a primeira, a segunda e a terceira edição. Espero que tanto quanto gostaram das três primeiras edições, a quarta edição agrade a todos. Esse é o nosso objetivo, contribuir com o seu sóio de aprovação.